E aí, bebê! Tudo bem com vocês? Demorei, mas voltei. Então, no vídeo de hoje eu vou fazer uma make para esse período de carnaval que já tá aí na portinha esperando você levantar da cama, bicho! E curtir o carnaval. Eu vou trazer uma fantasia de um ser místico marítimo. Ou seja, é um tritão? É uma sereia? Também não sei. Eu sei, meu querido, que é um personagem, é um ser místico da natureza, do mar. Então, assim, é uma fantasia pra qualquer gênero. Não me prendo muito essa questão de ser sereia, de ser tritão relacionada ao gênero masculino ou gênero feminino, não, tá? Então, é um tutorial de make fantasia pra você do gênero masculino, do gênero feminino ou do até sem gênero. Fica comigo até o final. Aproveita e curte logo esse vídeo aí, que a gente tá em clima de carnaval. Aqui em fevereiro de Salvador, coisas começam a ferver. E a gente vai brocar nesse carnaval com essa make maravilhoso que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Pra dar aquele efeito maravilhoso, eu vou colocar aqui a lente. É a lente. Essa lente é a Tapazio. É... Comprei na Paraná Lentes, tá? Vai dar um efeito bem melhor, que é uma lente azul, bem azul. Quem me segue lá no Instagram sabe que eu amo lentes, adoro usar esse tipo de lente, tá bom? Então deixa eu colocar aqui rapidinho, que geralmente eu não coloco rápido, né? Eu demoro sempre. Eu sempre demoro um pouco pra colocar. Eu vim esfumaçando aqui, ó, com o marronzinho. Lembra sempre de dar duas batidinhas antes de usar, passar a sombra nos olhos, porque ela vai dar essa manchada real que eu tô fazendo aqui, ó. Música 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 E esfumaçando bem no cantinho do olho aqui, ó. Porque eu quero bastante espaço pra receber as outras duas cores que eu vou aplicar. E o truque, como eu disse a vocês, é esfumaçar. Fumaça bastante. Ela vai criar um degradê, né? Bem interessante. Música Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal